A CIDADE NO BRASIL Vou chorar por isso, mas vou chorar Eu não posso mais passar por isso Me gastando em tentativas de futuro E agora, e agora Comecei a navegar e nadar Porque tudo me parece incerto E essa culpa percorrendo a calma Sua falta me deixando mudo E as ideias corroendo a casa E o futuro me fazendo medo Quando ela descobriu Que mesmo sozinha vive bem Eu não entendo Nada é tão fácil pra mim Eu não sou tão bom Mas isso Fosse bem melhor não ser nós dois Que sonhar não era ser concreto assim Eu vou te guardar em tudo que não foi Mas deu tanto foi o que eu tanto quis E eu preciso tanto das pessoas Eu preciso tanto disso Meu submarino sou eu Minha força de sonhar sou eu também Porque quando todos vão embora Eu me tranco aqui Tudo bem Meu submarino sou eu Minha força de sonhar sou eu também Porque quando todos vão embora Porque quando todos vão embora Eu me tranco aqui Tudo bem Outra viagem pra me colorir Pra gostar de alguém E o fundo das coisas Pra me enganar Pra não existir mais Os bares fechados pra nós As horas correndo Os cursos mudando pra nós Pessoas mudando As portas fechando pra nós Os olhos abertos Os olhos abertos Os olhos abertos Legenda Adriana Zanotto